Essa é uma homenagem a você, irmão Pelo amor de Deus Não me deixa na mão, véi Atende aí, cara Clube, atende a ligação Me fala onde tá o bom Quero fumar Do verdinho, do marrom Boa, fritando a sessão Lago de Cato, o rei, turma Passa o kit, meu pitch É hora de se acabar Bola mais um que a gente pilha Nós tem linho, tem rachixe Tem weed e outras paradas Sessão de grau Ela quer sentar no palco Mentira, só quer ser sua Passa o kit, meu pitch É hora de se acabar Bola mais um que a gente pilha Nós tem linho, tem rachixe Tem weed e outras paradas Clube, atende a ligação Me fala onde tá o bom Quero fumar Do verdinho, do marrom Boa, fritando a sessão Lago de Cato, o rei, turma Yeah Passa o kit, meu pitch É hora de se acabar Bola mais um que a gente pilha Nós tem linho, tem rachixe Tem weed e outras paradas Sessão de grau Sessão de grau Ela quer sentar no palco Mentira, só quer ser sua Yeah Passa o kit, meu pitch É hora de se acabar Bola mais um que a gente pilha Nós tem linho, tem rachixe Tem weed e outras paradas É hora de se acabar